Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mil e Uma Linhas. Nosso ponto de partida começa aqui no São Miguel Paulista e tem como destino a Praça do Correio. No seu lado esquerdo, está localizado o Centro de Educação Infantil, Jardim São Vicente. No seu lado direito, está localizado a UBS Cidade Nova São Miguel. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Estamos na Avenida Rosária. No seu lado esquerdo, está localizado o Centro de Educação Infantil, Irene Ramalho. Música 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 No seu lado esquerdo, está localizado o Colégio Adventista. Centro de Educação Infantil, São Miguel Paulista. Música Estamos na Avenida João Nery de Carvalho. No seu lado direito, está localizado o Centro de Educação Infantil, Paulo César Fonteles de Lima. No seu lado esquerdo, está localizado o Colégio Novo Horizonte. No seu lado esquerdo, está localizado o Centro de Educação Infantil. No seu lado esquerdo, está localizado o Centro de Educação Infantil, João Nery de Carvalho. Estamos na Avenida Marechal Tito. Música No seu lado direito, está localizado o Mercado Municipal São Miguel Paulista, e no seu lado esquerdo, está localizado a Escola Municipal Arquiteto Luiz Saia. Música 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 No seu lado direito, está localizado a Estação São Miguel Paulista, linha 12 Safira da CPTM. Música Estamos na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, conhecida como Praça do Forró. Música 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 No seu lado esquerdo, está localizado o Hospital Independência, atendimento 24 horas. Música No seu lado esquerdo, está localizado a Escola Municipal Milton Pereira Costa. Música 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 No seu lado esquerdo, está localizado a Escola Municipal Engenheiro Aldo Giannini. Música 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 Estamos na Avenida Paranaguá. Música No seu lado direito, está localizado a Escola Estadual Condessa Filomena Matarazzo. Música 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 No seu lado direito, está localizado o Centro de Educação Infantil Viva. Música Música Estamos na Avenida Milene Elias. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos na Avenida Doutor Assis Ribeiro No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está localizado a Estação Comendador Emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CPTM No seu lado direito, está local emelino, Linha 12 Safira da CP Instead of just getting up to leave And given we make time I'll meet you down the line And all the days from now to then If they never seem to come or to go Find me in your memories That keep you from getting so low And given we make time I'll meet you down the line Down the land Meet up down the land Down the land Down the land Down the land lado esquerdo, está localizado a Escola Municipal Engenheiro Goulart. Estamos na Avenida Alfredo Ribeiro de Castro. No seu lado direito, está localizado a Escola Municipal República do Uruguai. A CIDADE NO BRASIL Estamos na Avenida Cangaíba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí Estamos na Avenida Ayrton Pretini. E aí 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 No seu lado direito, está localizado a subprefeitura Vila Maria Vila Guilherme. No seu lado direito, está localizado a subprefeitura Vila Guilherme. Yes, you was written in a message in black Thrown in a van to a thousand miles back A better time And how many souls In times that I've told Are places that I'd want to be And how many days When I could have stayed Instead of just getting up to leave And given we make time No seu lado direito, está localizado o Terminal Rodoviário Tietê. A long coat walking on a New York street A pack of crushed cigarettes that fell to her feet Well, ain't it odd How some people meet But that's the truth And two pictures Buried in guitar case Underneath the music sheets All over the place I caught a glimpse I caught a glimpse Of the sweetest girl's face I ever knew And how many souls In times that I've told Are places that I'd like to be And how many days When I could have stayed Instead of just getting up to leave And given we make time No seu lado direito Está localizado a base da Guarda Civil Metropolitana Bom Retiro And all the days From now to then If they never seem To come or to go Find me In your memories That keep you from getting so low And given we make time I'll meet you down the land No seu lado direito Está localizado a Catedral Armênia de São Jorge E a Igreja Metodista na Luz Estamos na Avenida Tiradentes No seu lado direito Está localizado a FATEC São Paulo Estação Tiradentes Linha Azul do Metrô No seu lado direito Está localizado a Base da Polícia Militar Estação Tiradentes da Luz do Metaca Estaçãoònica de São Paulo E a Igreja Metropolitana No seu lado direito Está localizado a Estação da Luz É uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo. Possui um grande hall de entrada, uma plataforma central e três laterais. Atende as linhas 7 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Atende as linhas 7 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Atende as linhas 7 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Atende as linhas 7 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Atende as linhas 7 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Chegamos ao nosso local de destino, Praça do Correio Centro.